Joãozinho aqui na esquerda, a marcação é do Carlos Alberto, Joãozinho, ainda ele, de fora da área ele bate, goooooool do América, Joãozinho, arriscou de fora da área, a bola bateu no Erlen, no meio do caminho, Joãozinho se apresenta, recebeu a bola, Joãozinho, trouxe para o meio e recebeu a falta, ainda o Dudu, bom passe para o Joãozinho, perna direita na bola, a aranha pegou, olha o passe aqui na esquerda para o Joãozinho, posição legal para ele, girou muito bem, ainda o Joãozinho, invadiu a área, 3 na marcação, que ótima inversão, para o Danilo, perna direita na bola, goooooool! A CIDADE NO BRASIL Trabalha o Márcio, cruzou essa bola para a área, chace para o gol! Gol do Atlético! Joãozinho! Aos 19 minutos, uma bola para o Márcio Azevedo, ele meteu para a área, o Joãozinho tocou, está aí para você curtir! Márcio Azevedo! Márcio Azevedo! Azevedo! Márcio Azevedo! Márcio Azevedo! Márcio Azevedo! Gol do Vitória! Joãozinho! Empata o jogo no Couto Pereira, deixa o estádio quieto, Edson Bastos foi lá, não deu, a bola deu na tralha e entrou, empatando o jogo no Couto Pereira! Joãozinho, bola batida para o gol! Gol do Vitória! Joãozinho, empata o jogo de novo, tudo igual no Couto Pereira! Apodi meteu na área, artilheiro é isso aí meu amigo! Joãozinho, dois para o Coritiba, dois para o Vitória! É, e de novo, muita habilidade dele, o Joãozinho é um daqueles jogadores que, quando todo mundo acha que ele vai dar um chutão, ele bate colocado na bola, né? Toque curto, Joãozinho! Gol do Vitória, tá na rede, e é do Vitória, Joãozinho, um balaço para o gol do Guto, que tiro sensacional de Canhota, de fora da área, faz o Barradão delinar aos 13 minutos, primeiro tempo, Um golaço do artilheiro do Vitória! Joãozinho, retaguarda do Brasilense aberta, Joãozinho, rolou boa bola para o Luiz Fernando, de novo para o Joãozinho, está na área, virou e Guto fez a defesa! Joãozinho vai na bola, a cobrança do Joãozinho, Guto, deu um tapinha para fora, senão ela tinha endereço certo! Joãozinho, mão na mão, ele e o Pedro Paulo, aí o Joãozinho se virar para a esquerda, tem sozinho o Adriano, aí o Adriano dominou! Apertou, perdeu, Joãozinho dominou, olha a chance da equipe do Vitória, bem-vindo o rubro negro na batida! Gol! Joãozinho do Vitória! Para explodir em alegria o torcedor baiano, torcedor do Vitória, o Joãozinho não perdeu a oportunidade, de pé esquerdo, mandou para o fundo da rede, não deu para o goleiro Gotardi, agora Vitória 1, Santa Cruz 0! Jogada ensaiada ou batida direto, vamos observar, vai para a cobrança, Joãozinho bateu no travessão, o cabeçalho, gol! Gol! Está clareando o lance, a chegada do Vitória, pela esquerda, Joãozinho, ninguém para o homem, ele vai para cima! E olha o bom passe do Joãozinho, rubida, vai pintar o quarto da batida, defendeu o goleiro, Gotardi! Perdeu o Alain, lá vem a equipe do Vitória, 3 contra 2, vem Joãozinho, bom passe para o Edilson! Perdeu o Alain, lá vem a equipe do Vitória, 3 contra 2, vem Joãozinho, bom passe para o Edilson!